A hora que você fala que é pra você, começa com uma, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1 A hora que você fala, 5, 4, 3, 2, 1 A hora que você fala, 5, 4, 3, 2, 1 A hora que você fala, 5, 4, 3, 2, 1 A hora que você fala, 5, 4, 3, 2, 1